A Justiça de São Paulo decidiu extinguir a ação judicial movida por promotores e defensores públicos que buscavam anular a resolução do governo de Tarcísio de Freitas referente ao programa de escolas cívicos-militares implementado em 20 de junho. A reportagem é de Álvaro Noceira. A ação movida pelo Ministério Público e pela Defensoria queria que a Justiça anulasse a resolução que regulamenta as escolas cívico-militares no estado de São Paulo. De acordo com os promotores, a Secretaria de Educação estaria extrapolando a própria competência ao tentar implementar um novo regime educacional, que, segundo eles, é inconstitucional. A Justiça de São Paulo decidiu extinguir a ação. Na decisão, o juiz Márcio Ferraz Nunes, da 16ª Vara da Fazenda Pública, considerou ser evidente o esvaziamento regulamentar que impede a própria execução do programa. Ainda cabe recurso contra a decisão. A polêmica sobre a introdução das escolas cívico-militares começou no início da gestão Lula, quando o governo federal decidiu encerrar o programa iniciado pela gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão desagradou alguns governadores, como o de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que enviou um projeto à Assembleia Legislativa, que foi aprovado em maio deste ano. O programa de escolas cívico-militares da gestão Tarcísio Gomes de Freitas permite que unidades de ensino públicas estaduais e municipais solicitem a conversão para o novo modelo, se desejarem. A previsão é que o programa entre em prática no início do ano que vem. E aí Obrigado.